A Vera Jordão, Conselheira Estadual da Mulher. Queria que a senhora falasse, o objetivo aqui é fortalecer essa rede de proteção à mulher ou tem mais outras questões que vocês virem abordar? O Conselho Estadual da Mulher está com calidade, visitando os municípios. Nesse primeiro momento, nós estamos visitando 100 municípios, Caixinha, Pão Destes. Nós estamos capacitando o Conselho Municipal de Municípios para as Mulheres. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Como aqui em Caixinhas a política de mulheres é atuante, a rede de políticas para as mulheres é atuante, nós estamos, nesta tarde, dando a capacitação para fortalecer esta rede e esta política neste município. Nós sabemos que vocês vieram também, é uma novidade que a minha primeira é a tecnologia. A Secretaria da Mulher veio também trazer um programa que foi instituído pela Secretaria para atuante e os municípios. São dois programas importantes que, neste momento, estão sendo explanados a apoiar. Queria só que você deixasse uma palavra com relação à importância de se manter a independência dos conselhos. Sobre a independência dos conselhos diante das gestões. O Conselho é o Conselho de Controle que controla o poder executivo, as políticas, é quem delibera, é quem fiscaliza o poder público. E o Conselho de Faixinhas é bastante atuante, está presente hoje. Hoje, no dia de sábado, estão aqui recebendo capacitação e estão muito satisfeitos de receber o Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres do Estado do Maranhão. Obrigada.